Eu tô sem porquê nesse calor. Ficou na roleta, é a vida, caiu na roleta. Tem outros, tá? Tem ruivo, tem cabelo rosa, tem vários. Aí é pra ficar de outra cor. Vou lhe acompanhar, vou lhe acompanhar. Todo mundo colorido, olha só. É o BTS, né, gente. Meu Deus, peraí. Olha como é que fica. Já volto. Fica verdinho. Fica verde aí, ó. Oi, ó, que bonitinho. Eita, eita, eita. Nesse aqui fica... Esse aqui continua um azul, continua um azul assim. Passou, 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 passou. Saúde. Assim o cheiro sai mais rápido. E eu não me incomodo mais. Você sabe, senhor Oniris, você sabe. Cadê o Dante, desculpa. Cadê o Oiris? Eu fui ficar colorido também, eu fui ficar colorido também. Só porque a minha voz tá passando pela puberdade, eu não sou o Oiris. Minha vozinha, minha vozinha está passando pela puberdade, pessoal. Só tô rouca, só isso. Nossa, mas é horrível, né? É horrível que tu tava falando. É horrível, velho. A minha voz é assim até hoje, eu não posso reclamar. Olha, é barco. Nossa, mas aí ninguém é mais colorido que o Dante aí também, possível. Ô Dante, o que é isso na tua goela? É um chiclete. Não pôr comer chiclete, criatura. Você vai engasgar, vai grudar nas tripas. Claro que pode, eu aí. Claro que pode. Pode grudar nas tripas? Pode. Ficam uns milênios na tripa só, mas depois sai. O Dante vive muito mais do que isso. Ah, então tá. Ele vive muito mais do que o tempo do chiclete desgrudar da tripa dele, tá safe? Virou o grupo de K-pop? Na verdade, sempre foi, chat. Sempre foi. A gente só não quis admitir até hoje. Vamos cantar KZA, vamos cantar a música do League of Legends lá. Vamos cantar a música do Fortnite, Dynamite lá. Fortnite ou PUBG? Vamos cantar Bumblebee. O quê? O que é? A Bumblebee não é BTS, não é K-pop. Se for cantado por coreanos, é K-pop. É verdade. Mas aí a gente tem que fazer uma renascida, tem que dar uma renascida aí de leve. Ó, eu tô perto. A May tá perto também. Toshi, você é literalmente um cantor de K-pop visualmente. É verdade. Visualmente, mas aí tem que nascer lá, né? Se você for baixado lá, você tecnicamente nasce lá? É verdade. Tecnicamente sim, tecnicamente sim. Temos uma resolução desse problema aí, Chet. Temos aí, ó. O Chet tá falando que eu tô achando quem? Quem? Ah!